Temos sofrido de um duplo propósito aqui em todo o mundo das criptomoedas desde o início. No início, a versão 0.1.0 do Bitcoin, a primeira versão lançada, tinha dois componentes. Uma delas foi a criação de um token, do qual alguns de vocês já devem ter ouvido falar, chamado BTC. Mas a outra parte foi a criação do primeiro DAP do mundo, o primeiro aplicativo descentralizado do mundo. Chamava-se Poker Lobby e deveria ser uma maneira distribuída de jogar poker na rede Bitcoin. E na segunda versão do Bitcoin, o Poker Lobby foi totalmente removido. Mas desde então, tivemos essa tensão por 15 anos, desde a gênese do mundo das criptomoedas até hoje, tivemos essa tensão em que tivemos duas trilhas paralelas. O primeiro foi o Bitcoin com BTC, um sistema imutável de moeda estável com o qual você pode fazer transações e que pode manter e pronto. Essa é a lista completa de coisas que você pode fazer com ele. Muito, muito popular com essa capacidade transacional e de retenção, mas é isso. E então, por outro lado, temos todo o mundo da inovação em criptomoedas, um florescimento de cadeias e de apps e sistemas e tecnologias, que permanece, em última análise, uma pequena fração de todo o espaço criptográfico e uma pequena fração do Bitcoin. E então temos essa tensão em que o Bitcoin pode ser e é popular e pode ser usado para manter o valor. E, como resultado, temos 1,3, 1,4 trilhão de dólares efetivamente adormecidos ou presos no Bitcoin. E temos projetos como a Cardano construindo ferramentas que permitiriam que você fizesse muito mais. Negociar de forma descentralizada, emprestar de forma descentralizada e construir, efetivamente, toda uma arquitetura web descentralizada. Temos funcionalidade. Então, Permavare e funcionalidade, e esses dois, até agora, não se encontraram. Cardano é uma corrente muito especial. É, de longe, a maior e mais significativa cadeia construída como um sistema útil, como o Bitcoin, e com uma visão de longo prazo do mundo, como o Bitcoin. Mas também não pode interagir com o Bitcoin. E então o grande anúncio que temos hoje é que isso está mudando. que temos uma grande mudança chegando para todo o mundo do Bitcoin, o mundo da Cardano, o mundo das criptomoedas e o mundo das finanças como um todo. Pela primeira vez, essas duas linhas paralelas, que nunca deveriam se tocar, estão se dobrando uma em direção à outra. Agora podemos, por meio do Bitcoins, verificar na rede principal do Bitcoin provas de conhecimento zero. Isso dá ao Bitcoin cérebros e olhos. Pela primeira vez, podemos construir contratos inteligentes no Bitcoin. Podemos dar ao Bitcoin a capacidade de ver o que está acontecendo em outras cadeias. E possivelmente a cadeia mais importante para fazer isso é a Cardano. O que isso significa é que em breve teremos a capacidade de conectar ativos sem confiança do Bitcoin ao Cardano e vice-versa. Também teremos a capacidade de utilizar a capacidade de contrato inteligente da Cardano para escrever contratos inteligentes que são executados na rede principal do Bitcoin, transformando a Cardano em uma plataforma de contrato inteligente para a maior base de ativos do mundo. Estamos olhando para uma fase totalmente nova para Bitcoin, Cardano, criptomoedas e finanças. E estou super animado por poder discutir isso aqui neste painel primeiro. Obrigado. Muito obrigado, Eden. Muito obrigado pelo bom início da sessão. Acho que minha primeira pergunta, começando com isso, seria qual é o significado da Cardano do ponto de vista de não ser totalmente útil, mas especificamente do útil, que permite não criar algo como o WBTC, mas permitir que o BTC exista totalmente na Cardano como é na rede principal do Bitcoin? Certo. Então, acho que provavelmente muitas pessoas já ouviram falar sobre como o Ethereum, por exemplo, está se movendo em direção a um ambiente modular, utilizando provas ZK para dimensionamento e criando outras cadeias como o Rollups. Mas o Ethereum nunca planejou fazer isso. Nunca fez parte do plano original. E o sistema é VM, mas geralmente, o sistema baseado em contas é realmente abaixo do ideal para esse propósito. Como o sistema baseado em contas, quando você está pegando o estado do sistema e provando esse estado na forma de uma prova ZK, fazer isso com um sistema baseado em contas é extremamente intensivo e difícil computacionalmente. Mas fazer isso com um sistema baseado em Utsu, onde você não tem contas que mudam constantemente, mas você tem saídas não gastas que existem ou não, elas são binárias, e isso é muito mais poderoso. Estranhamente, o Bitcoin acaba sendo um sistema muito melhor para construir um universo criptográfico modular e para utilizar provas ZK do que praticamente qualquer outra cadeia, exceto Cardano. Então, Cardano, em minhas conversas com Charles, uma das razões pelas quais ele explicou que queria utilizar a arquitetura útil foi alcançar exatamente esse tipo de simplicidade e finalidade. Então, há uma vantagem muito forte aí. Obrigado, muito obrigado. E basicamente, meio que expondo o Cardano ao BTC. Qual você acha que seria o impacto nos próximos anos do ponto de vista do desenvolvimento de aplicativos de FI? Obviamente, todos nós vimos nesta conferência que o ecossistema está crescendo rapidamente, mas qual você acha que seria o próximo passo para o ecossistema de FI na Cardano ser capaz de competir com o ecossistema de FI já bem desenvolvido em geral fora do Bitcoin e da Cardano? Bem, eu sou uma pessoa um pouco estranha de se ter no palco aqui porque sou um maximalista do Bitcoin. E eu tenho olhado para o desenvolvimento de Cardano nos últimos oito anos ou mais, meio que me perguntando o que diabos as pessoas estão fazendo? Por que? Por que precisamos disso? E então acabar aqui é uma ironia interessante. No momento, temos dois ecossistemas que eu acho que realmente precisam um do outro. Por um lado, você tem a Cardano, que tem um TVL de cerca de 250 milhões de dólares. Portanto, temos um sistema de contratação inteligente muito poderoso em busca de uma base de ativos. E por outro lado, temos uma base de ativos de 1,3 trilhão de dólares adormecida, uma enorme base de ativos em busca de uma plataforma segura e confiável para contratos inteligentes. Se 1% no próximo ano da base de ativos do Bitcoin fizesse a transição para a Cardano, haveria um aumento de 40x no TVL da Cardano apenas a partir disso. E acho que provavelmente teremos a oportunidade de falar sobre alguns dos casos de uso. Mas uma das outras coisas interessantes sobre a Cardano é que ela, das várias cadeias por aí, colocou um foco particular nas instituições e no mundo em desenvolvimento. Agora, as instituições estão interessadas apenas no Bitcoin, e então eles vão precisar de uma plataforma para fazer isso e Cardano é um bom candidato. Mas, além disso, se você pensar em 200, 300, 400 milhões de pessoas na África e no Sul Global de forma mais ampla que desejam manter o BTC, não há literalmente nenhuma maneira técnica de fazer isso diretamente na rede principal do Bitcoin. e então precisamos de algum tipo de sistema capaz de fornecer maior escala, e lá também, Cardano vem construindo essas rotas há muitos anos. E aí